Então, um aspecto importante em relação ao hertz da cabeça humana é assim, pega 24 horas, multiplica 24 horas por 60 minutos, ok? E divide isso por 30. Isso vai dar 48. 24 vezes 60 sobre 30 dá 48, ok? Por que a gente multiplicou por 30? Ah, porque o mês tem 30 dias? Não. O mês tem 30 dias porque a cada dia a Lua nasce meio que 48 minutos depois. Não é perfeito, mas é próximo disso, ok? Isso faz com que, se você observar, é muito fácil você ver isso na Lua cheia. Perto da Lua cheia fica muito evidente, ok? O dia da Lua cheia, o Sol se pôs, a Lua nasceu. Por isso que ela está Lua cheia, porque eles estão diametralmente opostos, ok? Num dia antes da Lua cheia, meio que 48 minutos antes, a Lua vai nascer. Do pôr do Sol. Num dia depois, meio que 48 minutos depois, a Lua vai nascer. Ok? Isso meio que vale para qualquer lugar do mundo. Tá? Isso cria esse fenômeno de aula de 50 minutos. Tá? Isso no Ayurvedese, etc., se chama TI-THI. São 30 posições que a Lua se coloca em relação ao Sol. Ok? Da Lua nova para a Lua cheia tem uma característica, que é se voltar mais para o mundo material, para o mundo sensorial. Por isso que a gente faz Lual na Lua cheia. Da Lua cheia para a Lua nova, teoricamente, a gente deveria estar voltando para a TOCA. E fazendo com que os nossos sentidos voltassem um pouco mais. A nossa mente se descolasse um pouco dos sentidos e se colasse um pouco mais no nosso contato introspectivo, recluso, meditativo e tal. Ok? Então, isso é um fenômeno natural, que meio que tudo que está na Terra tem esse padrão. Porque dentro da perspectiva da cultura védica, o quanto de luz tem na Lua influencia muito como é que está o estado da nossa mente. A ponto do dia 1, depois da Lua nova, ter um nome, o dia 2 ter outro nome, o dia 3. A gente, em Ocidental, só tem Lua cheia, gibosa e não sei o que lá. Ok? A gente divide meio que a Lua em quatro períodos. Da Lua nova, Lua crescente, aí tem os outros nomes. Mas a gente vê essa esfera que dá algo em torno de sete, oito dias, fazendo com que a gente tenha esses 30 dias. Mas o ponto todo é, cada pedacinho desse, que vai ser meio que 12 graus, porque 12 graus vezes 30 dá 360, ele vai ter uma inclinação. Essa parte é formidável. Da mesma forma quando você está cantando. Se você pega a tua prega vocal e inclina ela um pouquinho para o lado, estica ela um pouquinho para o outro, o som que sai muda. Ou então pega o exemplo de um banheiro. No geral, os banheiros são projetados de forma que tem uma inclinação. Certo? Que a água cai ali e ela escorre num sentido. Ok? Então, cada posição da Lua inclina a nossa mente a o que aconteceu de impacto na nossa vida e a escorrer para um determinado lugar. Fora a Lua cheia e a Lua nova, que são as mais famosas da nossa cultura, dentro da cultura védica tem uma outra Lua também que é muito famosa, que é a 11, desde que estava a Lua nova, ou a 11, desde que estava a Lua cheia, que é chamada do Ekadasi. Ou Ekadasi. Tem um outro vídeo meu sobre isso. Mas o que eu estou querendo falar aqui é sobre o ciclo de 48 por 12 ou de 96 por 24. O aspecto fundamental para a cultura védica é quando você tem um processo mental que ele se inicia e se completa e você tem um período refratário, você permite que a mente descanse antes de dar um outro ciclo. Então, na nossa cultura ocidental, isso como a gente tem uma cabeça muito de máquina, é mais ou menos o seguinte, de tanto em tanto tempo você tem que levar o carro para revisão, para ele não quebrar. Seja 10 mil quilômetros, seja seis meses, seja o que for, você tem que fazer com que o carro entre em um período refratário para a mecânica ser checada. Então, quando o teu sistema está muito afinado, esse período pode ser algo em torno de 96 minutos e você parar 24. Isso vai dar o conceito de hora. 48 mais 12 vai dar um outro conceito que é o conceito de hora. Então, o conceito de hora é um conceito onde quatro partes você trabalhou, uma parte você deixou para o prana, você deixou para o divino, você deixou para o mecânico. Mas, dificilmente você vai conseguir fazer 3 de 48 para 3 de 12. Uma mente tem que ser muito treinada para conseguir fazer isso e, no geral, isso só vai aparecer em doutorado, onde tem aquelas aulas de três horas ou qualquer coisa que seja. Mentes não treinadas vão conseguir fazer naturalmente 48 por 12, que é o que a gente faz até o ensino médio. Mentes um pouco mais adestradas vão conseguir fazer ciclos de 96 por 24, que é de 2 horas, que é o que a gente faz na faculdade, no ensino superior. E mentes hipertreinadas, teoricamente, vão conseguir fazer esse ciclo de 3 horas ou algo do gênero, que é o conceito de aula no doutorado, onde você senta ali e você meio que tem 4 horas com aquela mesma matéria e você, teoricamente, consegue prestar atenção naquilo. Ok? Então, do ponto de vista da nossa capacidade de manter a atenção concentrada e fazer um esforço que seja pertinente, lembra sempre disso. Entre você desenhar um quadro e outro, você tem que apontar o lápis. Entre você cantar uma ópera e outra, você tem que ter um período de descanso para a tua prega vocal não ficar machucada. Ok? Esse período refratário, na medida em que você vai fazendo Natshoda, na medida em que você vai fazendo Pranayama e etc., você começa a conseguir aumentar a tua capacidade de fazer 2 ciclos, 2 hertz, sem que você precise parar. Mas depois isso não quer dizer que você não precisa parar. Então, uma forma... A gente falou isso lá na série do Covid e tal, do Zoom e do Home Office. Uma ótima forma de você pensar em trabalhar é mais ou menos o seguinte. Da hora que você começou a trabalhar, tipo 8 da manhã, ok? Você faz um ciclo de 2 rondas, aí você trabalha meio que de 8 às 9 e meia, mais ou menos. E ali você para, você vai ajeitar um pouco o almoço. Aí, se for o caso, você volta e trabalha mais uma. Dificilmente a gente consegue trabalhar de verdade, com qualidade, dois ciclos direto. Aí você pode fazer, tipo, um ciclo de 2, um ciclo de 1, um ciclo de 2. Se você conseguir concentrar teu trabalho todo tipo de, sei lá, 8 da manhã a 1 da tarde, do ponto de vista do que a gente teria como ideal a Eurvédia, que seria ótimo. Mas se você precisa trabalhar mais de tarde, aí a gente precisa pensar um pouco na vida. Porque de tarde, na perspectiva do Eurvédia, ninguém trabalha, só enrola. Porque é um horário vata, ok? A mente não está... A não ser que sejam atividades criativas, artísticas, ele é um horário de trabalho criativo. Aí o que você faz é o seguinte. Precisa trabalhar de tarde? Por conta da rotina que foi, etc. O teu esquema de trabalho demanda isso de você? Você faz mais ou menos o seguinte. Você almoça mais cedo. E aí você começa a fazer trabalhos cabeçudos, ainda longe do horário vata, tipo meio-dia, etc. Trabalho onde você precisa que o tico e teco esteja da Artanhão, lá, mosqueteiro. Ok? Nos horários onde você está só ali, de alguma forma, fazendo uma atividade de supervisão, que você não tem que estar muito concentrada, esses tipos de atividade, dá para fazer de tarde numa boa. A mente vai conseguir lidar. Mas se você precisa, tipo, ficar com o teu ouvido muito afinado para observar o que está acontecendo, é importante você desenhar a tua escala, a tua agenda, de forma onde você tem um break de uns 15, 20 minutos, entre um set e outro. Não estou falando do 48 e 12. Estou falando você realmente ter um tempo de, tipo, e tomar uma ducha, refrescar o sistema. Ok? Muitas vezes, quando eu estou atendendo demais, eu ponho um match no chão, faço um chavaço, mas ponho ali 15 minutos para ficar respirando, deitado, para o corpo entender. A gente vai precisar fazer outro exercício. Se prepara. Eu sei que não está fácil, mas não tem problema. Daqui a pouco a gente termina, vai fazer a oleação, come a Ayurveda feliz, etc. Ok? Então, existe o nosso parâmetro ideal, mas existe também o que o mundo demanda da gente. Até eu chegar num momento onde eu conseguir organizar a minha agenda, que eu atendo praticamente de nove a meio-dia, e atendo de três às cinco e meia, levou bastante tempo. Ok? Mas a gente tem que descobrir como que é o meu biorritmo e como que eu posso ir forçando, digamos assim, o meu mercado de trabalho, minha realidade profissional, para ela ir se encaixando. Porque se deixar, provavelmente sendo a liberal profissional, o cliente vai pensar muito mais numa comunidade do horário dele do que no teu horário. Não tenha dúvida. Estamos todos escravos das sete da noite. Ok? Qualquer profissional liberal envolvido na área de saúde, etc. Bem-estar, as pessoas vão querer sair do trabalho e perguntar para você, mas você não atende de noite? Aí você tem que responder, sim, atendo o meu corpo, cuido dele todo dia. Ok? Então, nesse sentido, entender que trabalhar de tarde é um desafio maior. Porque o sistema está seco, é importante. E aí vai uma dica muito importante. Às vezes, você toma alguma coisa ácida nesse horário. que seja, assim, um pouco de água com um pouco de limão, comer uma laranja. Aí, se ela é mais ou menos ácida, é uma questão de acordo com como que está a estação, é como que está teu sangue fervendo ou não. Mas o elemento ácido, que o Ayurveda chama de Amla, raça, ele ajuda a tua mente a focar. tanto que quando você come um negócio muito ácido, teu olho faz assim. Você puxa o ar para refrescar o dente e você aperta o olho. Ok? Então, muitas vezes, quando eu estou dirigindo de tarde e o vata começa a ficar muito louco, a gente para nesses restaurantes de estrada e toma um belo de um suco de laranja porque o ácido ajuda a manter o foco. Ok? Então, você ter alguma coisa ácida, pode ser uma bala ou qualquer coisa que seja, que o elemento ácido fique muito presente na tua mente, ajuda você a ficar com mais capacidade de foco e concentração. Essa é uma dica muito importante. Principalmente, você está trabalhando em ar-condicionado e essas coisas que são coisas que atrapalham muito esse tipo de capacidade mental. Vamos lá, vamos às perguntas.